Quais são as piores matérias do técnico de enfermagem? Mas antes de começar o vídeo, eu vou deixar aqui o link abaixo na descrição pra vocês conhecerem o meu ebook, o Guia Prática do Técnico de Enfermagem, pra você que tá começando o seu curso ou pra você que já tá na área, é um ebook que vai te ajudar muito, que tem os principais tópicos ali relacionados à enfermagem e ele conta também com videoaulas exclusivas, que eu mostro pra vocês um pouquinho sobre arrumação de bandejas, sobre cálculos de medicação, anotação de enfermagem, sinais vitais e eu tenho certeza que você vai gostar, o link está na descrição. Gente, eu vou falar aqui pra vocês as piores matérias do curso técnico de enfermagem baseado na minha experiência, quais eu não gostei. Porém, a gente precisa de lembrar que todas são importantíssimas, né? Se está na grade do curso técnico, é porque é importante a gente saber pra poder cuidar do nosso paciente da melhor forma possível. Porém, eu vou trazer as que eu menos gostei, que eu não tive muita afinidade assim. E pra você que tá começando, depois você me conta aqui qual que você gosta mais, qual que você não gostou. E se você já está fazendo curso técnico, deixa aqui abaixo nos comentários qual que é aquela matéria que você fala, ai meu Deus, hoje é dia dessa matéria, acho que eu não vou no curso não. Deixa aqui nos comentários pra mim. Bom, gente, eu tô aqui, né, com o meu certificado de técnico de enfermagem e aqui tem todas as matérias atrás. Então, vamos lá, vamos ver qual nota eu vou dar pra essas minhas matérias. Bom, a primeira que aparece aqui é higiene e profilaxia. Bom, aí eu já vou dar uma nota mais ou menos, gente. É muito importante a matéria, né, obviamente, mas era uma matéria que eu não gostava muito, não. Então, eu vou dar uma nota, acho que dia 6. Estudos regionais. Gente, estudos regionais é uma coisa também importante, né, eu vou falar acho que todas as matérias aqui que são importantes, mas também era uma que eu não gostava muito. Ainda bem que era só uma vez na semana, estudos regionais, mas o professor, gente, era uma gracinha, eu amava ele, porém, essa matéria não me chamou muita atenção. Anatomia e fisiologia humana. Com certeza, gente, eu dou nota 10, porque você aprender anatomia é uma coisa muito bacana, né? Todo dia, toda aula, você aprende uma coisa nova, é muito, muito, muito legal. Infelizmente, o meu professor de anatomia era um professor muito bom mesmo, a gente tinha que fazer desenhos, ele tinha uma dinâmica muito boa pra explicar, mas infelizmente ele sofreu um acidente de bicicleta e precisou de ficar afastado, e anatomia, se eu não me engano, foi só no primeiro módulo, então ele não voltou pra ser o nosso professor. A outra professora que ficou no lugar dele era boa, mas parece que tem gente que tem uma dinâmica melhor assim pra explicar, mas anatomia, eu dou nota 10. Microbiologia e parasitologia. De longe, gente, é a matéria que eu mais odiei no curso. Lembrando novamente, né? Importantíssima, mas eu já não gostava disso aqui desde o ensino médio, então não ia gostar mesmo. E, como eu já falei aqui do professor, por exemplo, de anatomia, a minha professora de microbiologia, ela era meio chata, gente. É, meio chata. E, assim, sabe aquela professora que explica, 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 explica e você não entende? Parece que não tem um jeitinho de explicar, né? Tem umas que parece que elas explicam de uma forma que você consegue entender. E essa minha de microbiologia, ai, gente, foi difícil. Então, assim, uma das matérias que eu dou, tipo, nota 3, que eu não gostei de jeito nenhum. Nutrição e dietética. Gente, muito bacana. Eu achei muito legal, a gente conhece muita coisa. A professora também era uma professora, assim, não tem o que falar mal, nem muito bem. Era uma professora boa. E eu acho que eu dou uma nota 8 aí pra nutrição. Aprendi bastante coisa. Eu achei muito bacana em nutrição dietética. Semiologia e semiotécnica de enfermagem. Gente, essa, com certeza, é a melhor matéria da vida, né? Não tem como você falar. Foi nessa matéria aqui que a gente aprende banho no leito, puncionar, ai, todas essas coisas gostosas, assim, que a gente morre de vontade, né? Então, com certeza, essa matéria aqui foi 10. A professora era muito boa pra explicar. Ela tem uma dinâmica muito legal. Eu tive uns probleminhas com ela no final do curso, depois eu conto aqui pra vocês o que que aconteceu. Gente, eu juro que eu sou inocente. Se você quiser saber dessa história, deixa aqui nos comentários que eu conto pra vocês. Mas é uma matéria muito boa, muito boa mesmo. Semiologia e semiotécnica, com certeza. Eu dou 10. E essa matéria, gente, ela não é só no primeiro módulo. Pra mim, ela foi em todos os módulos. Eu acho que tem gente que não tem semiologia porque está com outro nome. Mas é aquela aula onde a gente aprende punção venosa, banho no leito. A gente aprende tudo ali sobre os cuidados de enfermagem. Ética profissional. Foi só no primeiro módulo também. A minha professora é uma graça. Não podia ter escolhido uma professora pra dar aula de ética diferente do que ela era, né? Uma gracinha de pessoa super delicada, dedicada. Gostei bastante. E ética é uma coisa, assim, que tem muita teoria, né? Mas é muito bacana a gente saber. Então, eu gostei bastante. Vou dar uma nota 8. Enfermagem médica ou clínica médica, né? Pra quem gostar. Também uma matéria muito boa, né? Porque é ali que a gente aprende todas as doenças, causas, sintomas. Então, assim, é uma coisa muito interessante mesmo. No primeiro módulo, foi uma professora diferente do segundo e do terceiro módulo. Essa professora, quando tava no primeiro módulo, ela era recém-formada, tadinha. Então, acho que era a primeira vez que ela tava sendo professora. E, assim, ela tinha uma dificuldade de explicar e de controlar a turma, né? Porque tinha gente, tem gente que era mais novo ali, que às vezes quer conversar, não leva as coisas muito a sério. Então, ela tinha uma dificuldade maior de manter o controle daquela sala em silêncio. Todo mundo prestando atenção na aula dela. Mas clínica médica é muito interessante. Não tem como dar nota menos que 8 e ir pra clínica médica. No segundo módulo, foi a mesma professora de simiologia e simiotécnica que pegou clínica médica. Então, ou seja, a semana inteira, praticamente, a gente tinha aula com essa professora. Quase todos os dias da semana, né? Porque são uma das duas matérias mais importantes que ela dava aula. Então, ela é muito boa, né? Como eu já tinha falado pra vocês explicarem. Então, eu aprendi super bem clínica médica, principalmente no segundo e terceiro módulo. Enfermagem cirúrgica. Gente, muito interessante pra quem gosta de centro cirúrgico. Eu jamais imaginei na minha vida que eu ia trabalhar em centro cirúrgico, porque é uma coisa que eu nunca tive vontade. Nunca gostei. Então, eu confesso pra vocês que eu era bem desinteressada na aula de clínica cirúrgica, aliás. Hoje, se fosse hoje, né? Eu olharia com outros olhos. Então, gente, enfermagem cirúrgica. Se eu soubesse que eu ia trabalhar no centro cirúrgico um dia na minha vida, com certeza eu tinha dado muito mais atenção em clínica cirúrgica. É uma matéria que hoje eu gosto, eu daria uma nota 8, mas que na época, com certeza, um 5, porque eu era péssima e não me interessava por clínica cirúrgica. Enfermagem e saúde pública. Gente, muito, muito, muito interessante. Eu assistia as aulas, gostava, tirava nota boa. Mas é uma matéria, um lugar, na verdade, né? Posto, essas coisas assim, coisa que não me interessa trabalhar. Eu não me vejo trabalhando. Porém, foi muito bacana aí saúde pública. E aí, também uma nota 7. Enfermagem obstétrica. Com certeza, sem dúvidas, eu daria nota 10. Porque é assim, é maternidade, né, gente? Tá relacionado ali, parto, essas coisas. Então, é uma matéria que eu sou apaixonada. Então, com certeza, também nota 10. A professora também era uma gracinha, explicava super bem, tinha uma dinâmica bem legal. Então, com certeza, nota 10. Enfermagem neuropsiquiátrica. Ela entrou ali no segundo, no terceiro módulo. Também muito bacana, a gente aprende muita coisa. A minha professora era uma enfermeira que trabalhava no CAPS. Então, assim, ela sabia muito de saúde mental. Foi muito legal também, neuropsiquiatria aqui. Também daria uma nota 8. Psicologia aplicada à enfermagem. Eu já gosto de psicologia. Já acho bem interessante. Então, aplicada à enfermagem foi muito bacana. Também daria ali uma nota 8. É aquela aula que te prende, sabe? Um assunto super interessante. Então, eu gostei muito de psicologia aplicada à enfermagem. Porque, lembrando, gente, nós somos técnicos de enfermagem, mas a gente vira psicólogo também na maioria das vezes, viu? Porque o paciente, ele vai falar com você e tem hora que você precisa ali de ser uma psicóloga pra ele. Noções de farmacologia. Como o nome já diz, né, gente? Noções de farmacologia foi só, se eu não me engano, no segundo ou no terceiro módulo. Eu achei que poderia ser mais tempo, né? Porque farmacologia é um negócio muitíssimo importante a gente aprender. Eu achei que foi pouco, mas o meu professor era o mesmo de estudos regionais. Então, era uma gracinha. O professor gostei bastante de noções de farmacologia. Daria aí uma nota 8 também. Enfermagem pediátrica. Ah, a gente não tem como nem falar, né? Minha nota, com certeza, é 10. E, com certeza, foi a matéria que eu mais tirei nota boa. Porque é que eu me interessava, assim, de longe. Ficava quietinha, só prestando atenção em pediatria. Porque eu sou apaixonada. Enfermagem ginecológica. Também era a mesma professora de enfermagem de obstetrícia. Também foi legal, gostei bastante. E essa parte da ginecologia também é bem interessante, né? Da saúde da mulher também deu uma nota 8. Enfermagem primeiros socorros. Não tem como você dar menos de 8 nessa matéria, né, gente? É interessantíssima. Você aprende muito, muita coisa. A professora também era muito gente fina. O jeito dela explicar é muito bom. Então, assim, não tem como você dar menos de 8 nessa matéria. Eu gostei muito, muito. Bom, gente, essas foram as matérias, né, do meu curso. Pode ser que as de vocês mudem conforme a grade. Mas, basicamente, vão ser essas aí. E eu tenho certeza que umas vocês gostam mais e outras vocês gostam menos, né, gente? Mais perto da vida. Mas deixa aqui nos comentários qual que você gosta mais e qual que você não gosta de jeito nenhum. E não se esqueça, né, de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, porque eu posso trazer mais conteúdos de enfermagem pra você. E não se esqueça, né, de se inscrever nesse canal. E não se esqueça, tá? E não se esqueça, né? E não se esqueça, né?